Eu aprendi uma grande lição esse ano Eu aprendi uma grande lição esse ano Fez merda eu mando embora, minha vida eu tô levando Fez merda eu mando embora, minha vida eu tô levando assim Beijo a três, sexo a três Beijo a três, sexo a três Tudo pra esquecer a filha da puta da ex Beijo a três, sexo a três Tudo pra esquecer a filha da puta da ex Tá no final da fila, porque me quer outra vez Responder sua mensagem, vou demorar um mês Beijo a três, sexo a três Tudo pra esquecer a filha da puta da ex Beijo a três, sexo a três Tudo pra esquecer a filha da puta da ex Beijo a três, sexo a três Tudo pra esquecer a filha da puta da ex E aí mulher, leva mal não hein Esse, esse é o Bielbit, tá lançando mantelão Esse é o Bielbit, tá lançando mantelão Bielbit, só mantela, tá tocando no paredão Leva mal não hein Eu aprendi uma grande lição esse ano Eu aprendi uma grande lição esse ano Fez merda, eu mando embora Minha vida eu tô levando Fez merda, eu mando embora Minha vida eu tô levando assim Beijo a três, sexo a três Beijo a três, sexo a três Tudo pra esquecer a filha da puta da ex Tudo pra esquecer a filha da puta da ex Tá no final da fila, porque me quer outra vez Responder sua mensagem, vou demorar um mês Beijo a três, sexo a três Tudo pra esquecer a filha da puta da ex Beijo a três, sexo a três Tudo pra esquecer a filha da puta da ex Beijo a três, sexo a três Tudo pra esquecer a filha da puta da ex E aí mulher, leva mal não hein Esse, esse é o Bielbit, tá lançando mantelão Esse é o Bielbit, tá lançando mantelão E é o Bielbit, só mantelão Tá tocando no planetão Leva mal não hein Oh Bota no planetão